Mas a gente caiu nisso por quê? A gente tava falando de outra coisa, cara. A gente tava falando de diversas coisas que foram expressamente revogadas por Jesus. Ah, tá, tá. A gente tava falando que... E Jesus alguma vez disse, não, a mulher agora tem que trabalhar? Algo agora acabou o negócio de obediência da mulher ao homem? Ele disse isso? Ah, cara, eu não sei. Ele disse que a repudiada sem culpa não tem direito a recomeçar. Foi isso que ele falou, não é isso? E a mãe solteira vai fazer como? Não vai trabalhar? Vai morrer de fome? Pois é. Ela deveria ter pensado nisso antes, né? Se a pessoa tiver que trabalhar, é um problema dela. Mas esse não é o papel dela. Você já ouviu falar de uma experiência do Universo 25? Mas ela pode trabalhar. Você já ouviu falar de uma experiência do Universo 25? Não, o que que é? Você pega um monte de rato e você coloca eles em uma situação de estresse que todos têm que se comportar como homens. Daí quando você tira o estresse e as fêmeas nunca mais reproduzem nem cuidam dos filhos. Peraí, como que é? Você coloca os ratos numa situação de estresse. Isso. E que todos têm que se comportar como homens pra sobreviver. Aí depois você tira o estresse e as fêmeas nunca mais se comportam como fêmeas e também não criam o filho mais. Elas viram? Viram machos. É a primeira e a segunda a morte. Se você fizer uma mulher se comportar como homem, ela vai perder a propriedade dela como mulher. É por isso que o homem pode dormir com 10 mulheres e continuar sendo um bom marido e a mulher que dormiu com 4 nunca será esposa de ninguém. Vou usar esse argumento. Com a minha mulher, acho que não vai funcionar. Rapaz, onde eu trabalho? Onde eu trabalho? Tem um colega de trabalho meu que pegou os dois filhos, fez o local de crime dos dois filhos mortos. Nossa. Onde eu trabalho tem moleque que desistiu de ter filho porque toda vez que engravidava abortava por causa do nível de estresse e de perder noite. Isso é um serviço pra mulher? Isso é um serviço de mulher? Tô falando de gente que trabalha comigo, da galera. Tem lugares piores ainda do que eu tô, não é isso ou não? Esse é um serviço de mulher? Esse é um serviço de mulher que eu faço? Esse lugar onde eu tô é um serviço de mulher? Hein? Uma mulher vai pra um lugar desse e continua sendo uma mulher normal? Hein? Eu tô dando um exemplo de uma coisa que não é nem de natureza moral nem sexual. O cara ali, ele tá sofrendo fisicamente, mas ele tá se fortalecendo moralmente. Você diz, eu estou servindo a lei, não é isso ou não? Eu tô combatendo o vagabundo, não é isso ou não? A gente discorda totalmente nesse... Você acha que é de boa um lugar que a mulher, toda vez que continua trabalhando, aborta? Isso, num nível de estresse de acordar de noite e tal, é de boa pra mulher, isso não muda a natureza dela. Ah, tem mulher que aborta, tem homem que se mata porque não aguenta, cara, faz parte da pressão. Tem muito homem também que não aguenta. Mas a natureza, beleza. Inclusive hoje, nossa sociedade, a maioria dos homens... Quantos policiais homens se matam? Beleza, mas a maioria dos homens hoje... Inclusive eu pensei muito em me matar quando eu descobri o juro negativo. Quando eu compreendi o que era juro negativo a guerra ao dinheiro, porra, eu pensava constantemente em me matar. O Bitcoin salvou minha vida, salvou minha alma. Porque te dá uma tristeza de saber que... Saber que eu nunca vou acumular nada, se eu acumular o vagabundo vai tomar de mim, que eu sou escravo do cara, exatamente. Nada que eu fizer... Porra, quando eu compreendi o que era juro negativo, tipo assim, qualquer coisa que eu acumular... Mas o que é juro negativo? Eu não sei o que é. O fato de não existir nenhuma remuneração real em nada. Qualquer lugar que você botar o dinheiro... Tudo eu tô perdendo. Mesmo baseado no CDB... Se a inflação real é 23%, tem alguma ação que você compre que lhe retorne mais de 23% descontado todos os riscos e custos... Sempre eu vou estar perdendo alguma coisa. Porra, você vai estar perdendo brutal 10, 20% ao ano, não é isso ou não? É. Tem renda fixa que você tire mais de 23% ao ano? Não, não existe. Não, não é 23% nominal. É 23%, mais o risco, mais a perda de liquidez, mais os custos de renda. Imposto de renda. Imposto da porra toda. Porra, isso não existe ou não? Sim. Isso te deu uma tristeza e falou... Não faz sentido? Pois é. Mas faz sentido, cara, porque tem Deus na parada. É isso, mas pra eu alcançar Deus, eu tinha que deixar de ter a dor física. O cara que tá com dor física, existe um bloqueio muito grande do cara chegar lá, não é isso ou não? É. É pirâmide da necessidade de Maslow, você já vai falar? Não. O que que é? Se você estiver morrendo de sede e eu meter sua cabeça num tanque de água, a sua prioridade é respirar, não é isso? É. Se você estiver com fome e sede, 5 dias, você nem pensa em comida, pensa. Você quer água, não é isso? É. Você vai querer comer sem beber água dois dias? Não. Não. É isso, existe uma hierarquia de necessidades. Por mais que você precise de outra coisa, tem outra que se não satisfizer antes, você não vai pra outra, não é isso ou não? Hein? Existe isso ou não existe? Claro que existe. Hein? Inclusive, isso foi descoberto na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração lá do sudoeste asiático, que pegava os caras tudo o teste do bombano, 17, 18, 20 anos, e botava em campo de trabalho. O cara consumia 300, 400 calorias por dia. Os caras diziam, rapaz, eu não pensei em sexo uma vez. A gente só tinha sonho erótico com mico shake e batata frita, não é isso? Putz, a prioridade é outra, né? Porra, o quê? É. Pode, rapaz, os caras condizantes. Fica sonhando em comer alguma coisa. Não, rapaz, era essa, não é uma vez. A gente só pensava em hambúrguer e batata frita, não é isso ou não? Hein? Cara. A natureza do homem e da mulher é igual e diferente. Existe desmorfismo sexual? Desmorfismo. O corpo, desmorfismo, o corpo a determinar, o corpo ser diferente, os hormônios serem diferentes, muda a forma de pensar, de se expressar, as aptidões do homem e da mulher ou não? Sim ou não? Sim. Isso é um fato que, porra, qualquer pessoa, independente de reconhecer a Jesus ou a Bíblia ou o cara, porra, reconhece. O primeiro livro da Bíblia foi Deus ordenando como é que as regras do universo, que os animais existem pra não servir. É por isso que esse negócio de o cara querer hospital de animal. hospital de animal, você gastar um centavo com saúde animal, isso aqui vai ser retirado de saúde de gente, é satânico. Você deixa o seu cachorro morrer? Não, o seu cachorro é seu. Agora você não pode tomar o dinheiro de alguém que não pagou voluntariamente, que poderia ser usado pra uma criança pra botar num cachorro, não é isso? Eles existem pra te servir. Rende soberano sobre eles, não é isso que existe lá no primeiro livro da Bíblia? É isso. A criação do universo no Jesus não mudou não, velho. Essa parte continua igual. E o veganismo? O pessoal comeu só a broca. Depende qual o motivo que você tá fazendo isso. Deus permite que você coma as coisas, não é isso? Tem lá, você come o que você quiser. Se você se sentir mal comendo carne, eu vou forçar você a comer carne? Ele não pode ler, por exemplo. Eu te ordeno que coma carne, tem isso lá? Não. Jesus deixa claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. Interferências em contratos privados de terceiro é satânico. É o último livro do Hayek, do Frederick Hayek, ganhador do Nobel, inclusive, que ele explica. A arrogância é fatal. Você achar que você sabe melhor a vida do outro do que você mesmo, não é isso? É isso. Fala, Lenis. Ó, tem uma outra pergunta aqui do Renato, que é o seu xará. Ele tá falando aqui, por que você acha que os países do BRICS podem destruir o dólar? Eu acredito. Agora, com a Dilma, presidente do Banco dos BRICS, que é muito difícil, não é, não, Lenin? Tinha que ser uma pessoa que tivesse um pouco mais de formação e tal, de QI. É, tem um cara que é tenente-coronel da Força Espacial Americana, Jason Lurie, que fez um após aí, um pós-doc no MIT, né? Que, inclusive, publicou o livro, os caras mandaram tirar o livro de circulação, que chamava Soft Wall, mas que você ainda acha que você deu uma procurada aí. Que ele explica que dentro desses blocos de poder que ele estava falando dos muçulmanos, do russo-chinês, do globalista, que os grandes grupos de poder, aquele que adotar o Bitcoin primeiro como arma, vai ter uma vantagem tão grande que vai destruir os outros. Se os Estados Unidos fizerem isso que eu falei, ele vai ser a última moeda que vai existir. Porque ele vai se apropriar de uma quantidade absurda de riqueza, proporcionalmente muito mais em Bitcoin do que ele já teve de ouro na história do dos Estados Unidos. E ele teria gás pra existir mais 20 ou 30 anos quando os outros estados não existissem, as outras moedas não existissem. Agora, os BRICS também podem fazer isso. Se os BRICS fizerem dólares hipercolaterais usados em Bitcoin, eles podem passar a diluir o dólar americano, gerar um dólar mais seguro que o dólar americano, um sintético que copia o dólar, mas que não está no sistema bancário americano, então não pode ser expropriado pelos Estados Unidos, através de smart contracts. E eles, ao mesmo tempo, receberem toda essa riqueza porque o colateral que eles colocaram era Bitcoin. A questão é que pra isso, bicho, precisa das lideranças desses países compreenderem isso e executarem. Eu acho que é muito mais fácil os Estados Unidos desapropriar o Bitcoin, mais fácil e mais rápido. Isso é possível, mas eu acho que... Todas as guerras, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Você assistiu o filme do Enigma lá do Sodomita, como é um dele que... Total jogo da imitação. Se os nazistas compreendessem o conceito de criptografia assimétrica, aquela máquina não servia pra nada. Por quê? Porque a criptografia assimétrica é que tem uma metodologia pra criptografar e uma outra metodologia pra descriptografar, elas não são simétricas. Mas na época eles não tinham tecnologia pra existir? Não tinha conhecimento desse conceito, não é tecnológico. É isso. Se tivesse uma chave pública ou uma privada e o cara tivesse uma chave... Não entendi o autorismo. Se eles compreendessem o criptografia assimétrica, o nazista não teria perdido pelo menos aquela batalha do Atlântico ali naquele jeito. Todas as guerras, a criptografia é uma arma, não é isso? É. Ela vai ser usada contra ou a favor da gente. Você vai escolher, não é isso? Ou você compra Bitcoin ou fica dando sopa, dando sua informação ao governo, não é isso? Renato, a gente entrou logo em assuntos e a gente acabou falando da tua trajetória. Eu queria saber... O arco do herói! É, exatamente. Como você chegou a pensar o que você pensa agora? O que você estudou? Como que é a tua carreira? Qual que é a tua... Estudei em colégio ao normal. Meus pais são empregados, né? Pessoas que acreditavam em educacionismo. Meus pais eram migrantes que não tiveram a oportunidade de fazer faculdade, né? Migrantes de onde? Isso. De vários lugares. Ah, de vários. Meu pai de meu pai vem de Ponte de Lima, que é a vila mais antiga de Portugal, que tem uma ponte do Rio de Janeiro, não é isso? Ou como é que chama... Os pais de minha mãe vieram da Galícia, que é uma região que tem uma fecundidade brutal, brutalmente baixa, né? Tipo, menor que o Japão, né? Um lugar que teve um censo na Galícia, acho que em 1722, tinha mais criança do que agora. No Brasil não tinha 3 milhões de pessoas, velho. Nossa. Que loucura, né? Que doideira. Tem menos criança hoje na Galícia do que em 1722. Quando o Brasil não tinha a população de Salvador. Os caras estão no caminho de autodestruição absoluto, né? Aí você ainda quer o negócio de botar mulher pra estudar, né? Mulher estudar, voltando, só fazendo esse negócio que a gente comecei a falar e não terminei. As pessoas só acham engraçado a mulher abrir as pernas pra quem quiser, amor romântico e mulher estudar por três mentiras. É uma distorção derivada de três mentiras. A primeira mentira é a NSS. Não vai ter aposentadoria nem pensão pra ninguém. Isso aí você concordou? Concordei. Ou não? Isso aí morreu, não é isso? É, acabou. Isso. A segunda mentira é que o juiz pode tomar o patrimônio do cara. Agora com o Bitcoin nem a renda nem o patrimônio, você não vai poder nem saber quanto é que o cara tem, muito menos toma dele, não é isso? Mas não vai ter... Cara, o governo não acha um jeito, sei lá, não vai ter um jeito no futuro? Não acho isso. Você acha que não tem como? Os governantes querem que exista Bitcoin ou não? Claro que não. Que sim. Que sim. Ele não quer que tenha pra você. Ah, tá, tá. Eles gostam de ouro ou não? Gosto. Ele quer que você tenha? Não. Então, na verdade... Você acha que Xi Jinping não quer que exista Bitcoin pra ele fazer a poupança dele? Você acha que Lula, Bolsonaro, esse cara não quer que exista Bitcoin? Você acha que os caras têm Bitcoin? Não, acho que não tem não, mas se ele entender ele vai querer ter, não vai não? Ah, tá. Hein? Se ele entender isso ele vai querer ter... Não consigo imaginar o Bolsonaro e o Lula com Bitcoin. A família inteira do mal morreu em menos de 15 dias. Na China, inclusive, o cara que botou Xi lá, ele prendeu o cara e humilhou ele no último congresso lá, não foi? A cultura chinesa há milhares de anos é expurgo. Ele sabe que no dia que ele sair ou morrer, não apenas ele, como a família dele e os caras ligados, eles vão ser destruídos financeiramente. Ele quer que a família dele tenha um plano B em algum lugar? Claro. Então ele quer que tenha Bitcoin, não é isso? É. Mas tem um movimento sempre contrário, né? De você ter Bitcoin, ele não quer que tenha controle. As pessoas acham que os políticos fazem o melhor para o Estado. Isso não é verdade. Claro que não. O político faz o que é melhor para eles. Um grande exemplo disso é essa emenda constitucional aí, que liberou geral todo mundo ter cidadania sem perder a brasileira, não é isso? Antigamente, até um ano atrás, se você naturalizasse, comprasse um passaporte, você deixava de ser brasileiro, não é isso? Eu, por exemplo, tenho cidadania portuguesa. É isso, mas você nasceu português. Você não se naturalizou português, não é isso? É. Você não se naturalizou português. Você nasceu português, não é isso? Não, eu nasci brasileiro. Não, porra. Seu avô não era português? Sim. Então você nasceu português. O critério lá de jus de sangue nisso. O critério de Portugal para dizer que é português é de sangue, não é de terra. Aqui no Brasil que é de terra. Verdade. Qual era a vila do seu avô? Puts, não sei. Pô, uma coisa interessante você ir lá, você não acha não? Não, então, eu sei que é dos Gonçalves, é lá para o norte, perto de Porto e tal, mas não sei exatamente a região. Porra, é perto do Porto também lá, inclusive a Ponte de Lima. Eu cheguei a dormir um dia na casa de Dona Zumira, a mãe de meu avô, e estava jantando com minhas tias e tal, e tinha uma tia mais velha que ele, tinha 93 anos na época, acho 98, aí eu soltei um porro, um puta na mesa. Rapaz, ela olhou para mim, moleque, moleque vagabundo, nenhum homem nunca me tocou para você dizer isso na mesa de minha casa, não é isso ou não? Que palavra que você falou? Você lembra essa palavra ela? Mas como é que nenhum homem me tocou com 93 anos? Que porra é essa, né? Nenhum homem nunca me tocou, não é isso? Pô, é, como é a virgindade com mulher de 90 anos, é olho azul e engorda, não é isso ou não? É, exatamente. Não existe. É isso, mas a primeira mentira é INSS, a gente concordou. A segunda mentira é ação de alimentos e tal, que acabou. O cara não quiser, não paga nada e acabou, não é isso? E a terceira mentira é o negócio de Bolsa Família que o governo vai sustentar ela. E em Cuba tem lei feminista, em Cuba tem Bolsa Família, se vire, meu irmão, com seu filho, né? Por isso que Cuba é o país mais velho das Américas hoje, não é isso? É isso, acabou o negócio de Bolsa Família, acabou a pensão, acabou o negócio, inclusive vai acabar o negócio de mulher, achar que vai encontrar emprego, que isso aí, o Estado Social, cada Constituição, é uma máquina de tirar 80% do dinheiro dos homens para dar a mulher. O homem vive sete anos menos e aposenta cinco anos antes. O INSS serve a quem? Você tá pagando a quem aquilo ali? É um esquema que só vale a pena para o fraudador, não é isso? E se aproveitador, parasita, não é isso? Não é. Mas voltando com a outra pergunta, isso aí que eu tinha deixado a metade, é isso. Quando acabar essas três mentiras, ninguém vai achar engraçado a filha abrir as pernas para quem quiser, você tá maluca. Nada que você vai fazer, se você ganhar um Nobel, pra mim é menos importante você estar bem casada com cinco filhos, é isso que você vai te dizer, que era o que você dizia, a filha é cem anos atrás, não é isso? Se sua filha chegasse e dissesse, não, eu vou ser rica, você tá maluca, você é puta rapaz, dinheiro é a coisa mais barata que existe no mundo, eu quero que você me dê filho, é uma família estruturada, sólida, não é isso? Você não quer que sua filha seja rica? Não, eu quero que ela seja salva, e mais do que antes de ser salva, que é uma opção individual, eu não tenho como interferir, que ela esteja bem casada e uma família numerosa e sólida, não é isso? É, mas você falou, o que a gente tava falando, a gente tava falando da sua carreira, cara, você parou no meio. Você prefere sua filha com 40 anos, multimilionária e que deu pra 200 caras, infértil, ou ela com 40 anos, sem nenhuma renda, sem nenhum emprego, muito bem casada com um cara que sustenta ela, com cinco filhos bem criados. Eu quero que ela faça o que ela gostar de fazer, a decisão é toda a vida. Que faça o que fizer ela feliz, não é isso? Que sirva o diabo, não é isso? Faça o que tu queres, que é tudo da lei, não é isso? Fazer o que faz ela feliz, não é isso? Eu vou dar o que eu acho que é certo pra ela e ela escolhe o que ela faz, porque a gente não tem controle. Não, eu também, eu concordo, se ela quiser ser puta, ela vai ser puta, não é problema nenhum. Agora, eu tô falando do meu desejo, o que o meu desejo pra ela, inclusive eu vou dizer, olha, eu desejo que você seja salva e eu desejo que você cumpra nesse mundo o papel que foi lidado por Deus, não é isso ou não? Se você não quiser aceitar, é lago de fogo, você foda, não é isso? Inclusive eu posso dizer, olha, inclusive se você não honrar o papai, você não vai receber nada do papai, você vai procurar o papai no macho na rua que você vai dormir, não é isso ou não? Mas isso daqui não vai sair de tirar nada, nem com sentença judicial, nem eu morrendo, você não tira um centavo de mim, não é isso? Mas isso não é julgar, mas isso não é julgar as pessoas? O que? Isso, você falando, não é julgar. Não, é julgar o meu dinheiro, não é bom o meu dinheiro, eu não posso fazer com aquele que eu quiser? Não, mas você tá falando... Isso é porque eu não, se você quer ir lá, você vai, a questão é que como eu não gostei, você também não vai receber mais nada de mim, não é isso ou não? Não, mas eu tô falando sobre dinheiro, tô falando sobre calmação, da gente achar que a gente sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser. Não, a gente não sabe, tá no coração, inclusive é isso. Mas eu quero ter neto, eu quero que ela seja decente, vai ser um desgosto pra mim ela ser puta, se ela quiser ser puta, ela vai me dar um desgosto e vai ter um desgosto e não receber nada do papai, não é isso ou não? Você acha que uma prostituta não tem nem a maior chance de ser salva? Tem a maior chance de ser salva, agora se ela quiser ser prostituta, ela não vai precisar do dinheiro do papai, que já tem muita gente pra dar dinheiro a ela, não é isso ou não? Essa parte aí eu entendi que você não quer dar dinheiro pra ela, mas você tá falando você prefere a mulher ser salva ou isso, mas a salvação não tá na nossa mão, cara. Pois é, mas é mais fácil uma pessoa ser salva sendo educada pra, como é que chama, respeitar a Deus, que é a verdade, é a natureza do corpo dela, a natureza da mente dela, ou você botar a vida inteira na cabeça da mulher, que é pra ela estudar, pra ela pagar dinheiro, aí você acaba provocando a primeira morte, você destrói a pessoa como mulher, que foi o que aconteceu com os ratos, você começa a botar ela pra competir com o homem, pra se medir com régua de homem, a mulher vai deixar de ser mulher, porra. Você acha que no céu não tem mulher que trabalha, então? Que trabalhou em vida? Tem, tem, inclusive ela... Rapaz, eu vou lhe contar uma história, você já tomou ayahuasca? Já, uma vez, já. É isso, na vez que eu tomei ayahuasca, teve um português, que não lembrava de 6 anos da vida dele. Apagado? Apagado, de 7 a 11 anos, não lembrava nada. Trauma, o que foi? Rapaz, ele já tinha ido em hipnose, a porra toda foi um cara chamado Carreiro, Antônio Carreiro, um dos picas de hipnose do mundo, o cara mora em Salvador, vai dar curso no NSA, na CIA, no Mossad, no KGB, tô falando sério, o cara vê os caras mesmo de força especial, apontado com hipnose química, a porra toda. Aí, inclusive no Patriot Act, existe hipnose química, inclusive, os nazistas faziam isso. O ato patriótico? O ato patriótico, o que que é? Isso, o ato patriótico, autorizava hipnose química, você drogar o cara, o tipo que eu vi que fazia, os nazistas faziam isso há 70 anos atrás, mas voltando. Droga o cara, e aí faz o que? E aí fica, tem drogas que entram você em um transe, que você obedece, o cara disser ele, você diz coisas que você não sabe conscientemente que você sabe, eu acesso memórias suas que você não consegue nem memorizar. Nossa, velho. O que? Não, mas o... Não, não. O lance da Inuasco, você fechou o assunto? Fechei, era o cara que lembrou que a mãe se prostituiu, não é isso? Ah, que a mãe se prostituiu. Hã? Achei que a árvore fosse me comer. Sério? Tô lhe dizendo. Cara, e aí... Durou com o tempo. Rapaz, eu fiquei umas três horas, teve uma hora que eu não consegui me mover. Mas foi aquele antes de ter três doses? Não, foi de universidade, com eletroda, porra, todo o cara deu, deu, deu. Mas uma dose mesmo e... O quê? Rapaz, teve hora. Você já assistiu Walking Dead, aquela abertura do céu acelerando e desacelerando? Sei, 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 aquilo lá. Aquele cara tomou. Eu lhe garanto que aquele cara tomou, não é isso? É mesmo? Acelerar e desacelerar. Começa a acelerar. Eu não conseguia me mover. Você até viu isso, não conseguiu se mover? Teve. O coração da Dudu, Dudu, achava que ele ia morrer. O coração acelerar, é verdade. Tinha a epifania e botei pra foder, velho. Se eu morrer agora, eu fiz o que eu tinha que fazer, não é isso ou não? Você não teve uma epifania dessa também, não? Também, cara. O quê? E eu via, por exemplo, essa coluna, eu conseguia ver aqui e atrás dela. Eu via... A árvore, eu achava que ela abria a boca pra mim comer, que era a parte oca, preto, dentro da árvore, né? Cara, que loucura. Mas o meu foi uma vez só. Eu também, sou uma vez só. Eu não faço de novo nem a pau, cara. Tem um brother lá em Salvador, Tenóbio, que diz que dos 15 anos até hoje, ele nunca faltou duas vezes na semana, inclusive a mulher grávida dele. O quê? Do Ayahuasca? Tomou a onda até cinco dias antes de parir. O que grávida? Até cinco dias antes de parir, duas vezes na semana. Ele é um dos maiores comediantes lá da Baía de Goentão, você vai explicar desse seu jeito aí, nessa introdução da criatividade, né? Nossa, que medo, cara. Mas você concorda que sua filha, não tendo ação de alimentos, não tendo nenhum benefício social, não tendo pensão, não tendo concurso pra mulher, você vai querer um colateral, inclusive se o cara morrer, não é só ele largar a mulher, não. Se ele morrer, não vai ter pensão, um gão a grana que você vai criar o filho, sua filha, não é isso? Se o cara que sua filha casou morrer, você não vai sustentar o seu neto? Sim, com certeza. Jesus pregou antes dos 30 anos? Não. Por que Jesus? Por que ele esperou 30 anos? Se Deus não era homem antes dos 30, Deus, Deus, em carne não era homem antes dos 30, você acha que algum outro homem vai ser? Você era? Você é mais que o carpinteiro? Mas por que você acha que ele esperou 30 anos pra... Pra dar o exemplo? Por que ele se batizou? Ele precisava se batizar? Não. Ele veio dar o exemplo? Ele precisava fazer o jejum? Não. Ele veio dar o exemplo, não é isso? João Batista disse, quem sou eu pra batizar você? Eu não sou digno de limpar o seu pé. Ele, mas eu não estou me batizando por sua causa, eu estou me batizando pra dar o exemplo, não é isso ou não? É.